E salve, salve rapaziada, tamo começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou fazer uma caçada de Hero. Cês sabem que o DME de Hero Overall 86+, né, tá disponível aí no F23 e a gente vai tentar fazer uma caçada. Eu já fiz os outros dois DMEs, eu tentei fazer uma caçada dos outros dois, só que eu tirei jogadores repetidos. Aí não deu certo, eu sempre abro o pack às escuras, né, só escutando aqui no fone e tento mandar o jogador pro clube. E aí eu tirei o Qt repetido e tirei o Lúcio, tá? Então, é, eu tirei o Lúcio no último, foi muito bom. Não foi a carta da Copa do Mundo, foi a carta Hero Base, mas mesmo assim já valeu a pena. Eu tinha os dois no clube e aí então não deu certo a caçada, né? Nesse daqui eu não tirei um jogador repetido, tá rapaziada? Então vai dar certo, eu não sei quem eu tirei e vou pesquisar das piores nacionalidades até as melhores pra gente conseguir descobrir aí qual foi o jogador que a gente tirou, beleza? Antes de eu fazer a caçada aí, vou pedir o de sempre, likezinho no vídeo e vamos nessa. Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Beleza, rapaziada, vamos dar início aqui então. Eu vou começar pelo pior jogador possível, que é o Crouch, né? Mas eu acho que eu já tenho a carta dele, então não poderia ser. A gente tem algum outro Hero Inglês bom? A gente tem Joe Cole, né? Então eu não vou começar pela Inglaterra. Eu vou começar... Pô, Arábia Saudita não dá porque tem o Al-Airã. Russo tem o Mostovoy. Então vamos de Rússia aqui, tá rapaziada? Faz região Rússia, né? Que tem o Mostovoy. Vamos ver se é russo. Não, não tem nenhum jogador especial russo. A gente tem... É, dos Estados Unidos, o Donovan. Eu vou buscar... Pô, eu tenho que buscar em inglês sim, cara. Porque eu tenho o Peter Crouch, mas é a versão da Copa do Mundo, né? Eu posso ter pego... Ah não, a carta base dele não vem porque é 85. O Donovan então... Não, o Solskjaer, vai. O Solskjaer então, que a nacionalidade dele aqui é da Noruega, tá rapaziada? País e região. Vamos de Noruega aqui agora. Noruega, espero que não seja o Solskjaer. Norueguês não é, tem só o Sorlô aqui. Ok. Vamos de mexicano, Jorge Campos, goleiro. Eu nunca tirei a carta dele, né? Não, já tirei sim, mas eu não tenho mais porque eu tirei uma carta negociável do Jorge Campos. No México. Não é mexicano, tá? Não é mexicano. Então, não é o Solskjaer. Não é o Solskjaer não, não é o Jorge Campos. Tô bugado, rapaziada. Tá, agora vamos de... Suécia. Suécia que a gente tem o Ljungberg. Suécia. Eu tô começando pelos piores, tá rapaziada? Eu tô usando uma colinha aqui. Eu não sei de cabeça todos. Eu sei quem são os icons, mas não vem ao... Não é Suécia. Não vem na mente, assim, pra fazer a caçada aqui agora, tá? Ok. Polonês, que tem o Dudek. Não tem nenhum polonês bom, né? Só tem o Dudek mesmo, goleiro. Eu espero que não seja ele. Não é. Não é polonês. Não é o Dudek. Ok. Português. A gente tem algum... Ai, pô, mexicano tinha o Rafa Marques. Já exclui ele também. Pô, mano. Se tinha o Brolin na Suécia, né? O Brolin é um bom jogador. Não é o Brolin. Pô, tinha o Smolarek na Polônia, que é bom jogador. Não é o Smolarek também. Agora, rapaziada, eu vou buscar... Dos Estados Unidos, tá, galera? Estados Unidos, que a gente tem o Donovan. Eu já tenho a carta Hero da Copa do Mundo dele. Eu sei que a da Copa do Mundo não é. Porque eu não peguei jogador repetido dessa vez. Então, vamos buscar aqui. Ok. Não é a carta base dele. Não é a carta base do Donovan. Escapamos aí. Agora, a gente tem... Pô, o que eu tenho que buscar... É... Da Holanda, porque tem a carta base. Mas tem português aqui também, rapaziada. Pô, vamos ver se é o parque. Parque Jisung, da Coreia. Pô, tem a Austrália também. Vamos de Austrália, mano. Isso que a Austrália é pior. O parque ainda dá pra usar, né? O parque é utilizável. Vamos de Austrália. Pô, Austrália, a gente tem o Kirill, que é um bom jogador de 310k. Tem o Kirill e o Keihull. Mas eu espero que não seja nenhum dos dois. Ó, só tem o Kirill de empréstimo, que eu já tinha. Ok, então não é Austrália. Temos o Mascherano na Argentina. É o único argentino, né? É o único argentino. Então vamos tentar eliminar o Mascherano. Que tem... Infelizmente, boas chances de ser o Mascherano, já que tem as duas cartas dele pra vir aqui, né? Argentina, então, buscamos e não é argentino. Então, escapamos do Mascherano. Pô. É, Ricardo Carvalho agora, rapaziada, português. Pô, tem o Nakata também, manos. Tem o Nakata também. Vamos de Japão, então. Japão tem o Nakata. Japão. Não é japonês, não é o Nakata, então. Ok. Português aqui agora, rapaziada. Português. Tem o Ricardo Carvalho. Eu espero que não seja ele, porque... É um zagueiro sem pace. E não é o Ricardo Carvalho. Temos o João Cancelo aqui no time, então... É a melhor carta especial, né? Não é o Ricardo Carvalho, que é o 89. Agora sim, rapaziada. Coreia do Sul. Que tem o parque, né? Tem as duas cartas do parque. Deixa eu ver aqui. É, pode ser que seja qualquer uma das duas cartas dele, né? Espero que não seja, se for pra ser, que seja a carta da Copa do Mundo, né? Coreia do Sul. Buscamos aqui, então. Não é. Não é o parque. Ok. Agora tá começando a ficar mais escasso. Bom, agora a gente vai, rapaziada. Buscar aqui. Arábia Saudita, manos. Arábia Saudita, rapaziada. Que tem o Al-Airã. Não. Espanha. Espanha, o mais caro é o Cap de Vila. Que custa 422k. Então, vamos pesquisar aqui. Espanha. Eu acho que na Espanha, além do Cap de Vila, tem mais um aqui, não tem? Tem... Ah, aqui tem o Cap de Vila, carta base. E tem o Morientes também, carta base, né? Então, tem três jogadores. Será que é espanhol, rapaziada? Não é espanhol. Não é espanhol. Tá começando a ficar interessante o negócio aqui. Então, manos. Será que é inglês, rapaziada? Inglês a gente não buscou, né? Inglês tem Joycoe. Tem Joycoe. Vamos nos ingleses. Espero que não seja jogador inglês. Tá feita a busca. E... Não é inglês. Não é inglês. Bom, Arábia Saudita agora, tá, rapaziada? Não, Arábia Saudita não. Vamos de Uruguai. Que tem o Forlã. Tem o Forlã no Uruguai aí. Uruguai, então. O Forlã não serve no meu time. Apesar de ser um jogador meio caro, né? Buscamos aqui. Não é Uruguai. Tem Araújo Valverde aqui. Não é Uruguai. GG. Pô, será que é o Árabe, mano? Não sendo o Aljaber, tá muito bom, velhos. Tá. Vamos de Arábia Saudita, então, rapaziada. Hora da verdade. Arábia Saudita. Vai ser o Aljaber. Não tem condição. Tá feita a busca. E... Não é Árabe. Não é o Aljaber. Não é o Irã. Ok. Bom, agora a gente tá começando a entrar numa lista mais seleta aqui, né? Que a gente tem os franceses agora, rapaziada. Pô, tinha Milito na Argentina. Não é o Milito também. GG. Inglês, então, rapaziada. Será que é a Inglaterra, manos? É, porque agora a gente tem... Ah, na Inglaterra? Na Inglaterra já foi, pô. É França. É França que tem Govoo. Tem bons jogadores franceses. É, mano. É França, então. Ginola. Tem Ginola na França também. Ah, tem o Papã também na França, né? O Papin. Mas acho que é Papã. Então tá, rapaziada. A França. Hora da verdade aqui. Tá no F, né? Ahn... Ok. França, então. Será que é? Será que é francês? Será que tem Ginola aqui? Deixa eu pesquisar pela posição, que eu acho que vai ficar melhor. O Ginola é ME, né? Então vamos ver se é atacante. Posição. Atacante. Será que é o Papã? Não é ele. Não é ele, rapaziada. A gente tinha mais algum atacante. Ah, tinha um Govoo também. Não é ele. Será que é o Ginola, rapaziada? Será que é o OM? Deixa eu tirar aqui agora. Porque se for o Ginola, vai aparecer aqui. E aí? Não é o Ginola, manos. Não é o Ginola. Não é francês, caras. Agora só sobrou Alemão, Nigéria. Só sobrou Alemão, Alemanha, né? Nigéria, Itália. E Costa do Marfim. Tá? Que são os últimos quatro aí. Então vamos buscar aqui. Alemanha que tem o Cooler. Não lembrava do Cooler, velho. Tá, então vamos lá. Alemanha, beleza? Vamos direto fazer a busca. O melhor possível aqui é o... É o Woller. Pesquisamos. Não é alemão. Não é alemão. Agora sobrou... Brasil, pô. Brasil, eu posso tirar da carta do Lúcio a carta da Copa do Mundo dele. Não tinha me ligado nisso daqui, rapaz. Eu falei que o Lúcio não podia ser, mas o... Eu já pesquisei Holanda? Eu não pesquisei Holanda, rapaziada. Pode ser o kill de carta base dele, manos. Eu acho que eu não pesquisei Holanda. Deixa eu pesquisar Holanda, então. Tá lá em cima Holanda, né? Não é holandês, ó. O kill só tem a carta da Copa do Mundo dele, que eu já tinha. Então não é Holanda. Vamos pesquisar Brasil, rapaziada. Se for o Lúcio da Copa do Mundo, GG. Vou ficar com dois Lúcios, mas... É um upgrade, né? Não é o Lúcio da Copa. Mano. Agora a gente tá numa lista bem seleta aqui. Italiano. E... Não. Tem a Nigéria também, rapaziada. Tem a Nigéria. Tem o Ocoxa da Nigéria. Tem a carta base dele. Vamos de Nigéria, então. Então... Se for a carta da Copa do Mundo, é muito top. Não é nigeriano. Manos, agora a gente ficou entre dois jogadores e as duas opções são muito boas, tá, rapaziada? A gente ficou entre Itália, tá? Itália. Que é o Marquísio. E Costa do Marfim, que é o Eachoei, rapaziada. Só tem esses dois aí. Então, manos, eu vou pesquisar na melhor nacionalidade. Que é o mais caro, tá? Que é Costa do Marfim. Se não for o Eachoei, é o Marquísio. Beleza? Costa do Marfim aqui, então. Bora buscar. Será que é o Brabo? E... E a Eachoei, rapaziada? E a Eachoei da Copa do Mundo, velhos? Olha lá. Primeiro dono. Que que é isso, manos? Olha aí, rapaziada. Tiramos a Fera. E a Eachoei. O jogador mais caro, manos. 2 milhões e 400 mil. Meu amigo, velhos. Esse de mim aqui, velhos. E a Eachoei, 2 milhões e 400 mil. Cartinha aí, primeiro dono. Até que, enfim, deu certo uma caçada aqui no canal. Porque tava triste as outras. E conseguimos tirar a Eachoei direto pro time titular. Tá, então, manos. Pô, pra mim deu muito bom esse T-Meia da Copa do Mundo. Eu tirei o Lúcio da última vez, né? Tirei o Kilt ali repetido. Ali foi triste, né? Eu não ia fazer mais. Aí tirei o Lúcio. E aí, só com o negociável. Agora com a Eachoei, só com o negociável. Só jogadores negociáveis. Veio a Fera aí pro time. Já vou lançar ele no time titular. GG demais, rapaziada. Bom, manos. Tá, então. Valeu a pena fazer o D-Meia de Hero. Vou pedir pra vocês comentarem aqui no vídeo quais jogadores vocês tiraram. Deu até um suador de tirar o brabo aqui, manos. Mas é isso, rapaziada. Rapaziada, agradeço demais aí pela companhia de vocês. Tamo junto. Não esqueçam de comentar se vocês fizeram o D-Meia. Quais jogadores tiraram, se se deram bem. Se não vão fazer, enfim. O comentário de vocês é bem importante. Fechou, meus manos. Tamo junto, então, rapaziada. Aquele abraço aos vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau, tchau.